Estão abertas as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. São mais de 61 mil vagas. E mais, balança comercial do mês de julho tem saldo positivo de 2 bilhões e 379 milhões de dólares. E ainda nesta edição. Mães vão para a rua defender o direito de amamentar os filhos. A iniciativa faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Estão abertas as inscrições para o FIES, o programa do governo federal que concede o financiamento para estudantes de cursos superiores. A novidade nesta edição é o uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, como critério classificatório. São oferecidas 61 mil e 500 vagas para o FIES no segundo semestre deste ano. Esta edição do FIES vai priorizar cursos de formação de professores, engenharia e na área de saúde. Também serão priorizados os cursos de maior qualidade, com notas 5 e 4, e as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, à exceção do Distrito Federal. As inscrições são feitas em uma única etapa pela internet. Podem se inscrever os estudantes que tenham renda familiar bruta mensal por pessoa de até dois salários mínimos e meio. É necessário também que o candidato tenha participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a partir de 2010, com nota mínima de 450 pontos nas provas e acima de zero na redação. Neste ano, diferente das edições anteriores, o FIES vai utilizar as notas do Enem como critério classificatório para concessão do financiamento estudantil. A partir do segundo dia de inscrição, o sistema vai apresentar a nota de corte parcial para cada curso. E será essa nota mínima que manterá o candidato entre os selecionados, considerando o total de vagas e o número de inscritos. Vamos escolher os alunos em função da nota no Enem, isto é, os alunos que mostraram mais esforço, mais empenho em se educar, eles vão ter uma chance maior de conseguir a vaga. O FIES beneficia estudantes como o Maxwell. Ele diz que sem o FIES não teria conseguido ingressar no curso superior e destaca as vantagens. A primeira vantagem é de você ingressar na faculdade, de você começar a estudar e não parar. E a segunda vantagem é de você pagar apenas depois de formado, depois de você estar já ingressado na carreira. É uma oportunidade para muitos, não para mim, mas para muitos. As inscrições vão até as 23 horas e 59 minutos desta quinta-feira. O endereço é fiesseleção.seucedilha.util.mec.gov.br. O resultado do processo seletivo será divulgado em 10 de agosto. Nós temos vários dias para as pessoas fazerem a inscrição. Ninguém deve deixar isso para o fim. Eu recomendo que todo mundo procure entrar o mais cedo possível. Mas a partir do segundo dia, isto é, da terça-feira, as pessoas podem também ver qual está sendo a nota de corte nos cursos que elas estão pleiteando e fazer eventualmente uma mudança. Se ela notar que ela não tem chance, que ela não vai ser escolhida, pode procurar um outro curso. Mas é muito importante, todos os cursos, a informação sobre todos os cursos vai estar presente. Então ninguém deve fazer a escolha sem realmente ter certeza, ter convicção de que aquele é o curso que ela quer. 10 de agosto a 31 de outubro. Esse é o prazo para a renovação dos contratos do FIES do primeiro semestre deste ano. Nesse período, os alunos podem também realizar a transferência de curso ou instituição de ensino e ainda pedir a extensão do prazo para uso do financiamento. Mais ciência e produção de conhecimento no país. O Brasil tem mais de 35 mil grupos de pesquisa, um aumento de quase 29% em relação a 2010. No Instituto de Biologia da Universidade de Brasília, trabalha um dos 525 grupos de pesquisa da instituição. Os cientistas desenvolvem nanostruturas, unidades com tamanho de um bilionésimo de metro, que são usadas para tratar, de forma específica, células responsáveis por uma doença. Os pesquisadores deste laboratório estudam a nanobiotecnologia em tratamentos contra o câncer. A técnica usa uma quantidade de medicamentos até 200 vezes menor que o método convencional, o que reduz efeitos colaterais. Qual a vantagem disso? No caso do câncer de pele, por exemplo, o tratamento hoje, na maioria das vezes, é cirúrgico. O paciente vai lá, retira o câncer de pele, tem que se internar pelo menos um dia, etc. Com isso, com o tratamento que nós estamos desenvolvendo, o paciente vai no ambulatório, chega de manhã e, no máximo, no final da tarde, volta para casa. Normalmente, uma única aplicação é suficiente para tratar esse paciente. O tratamento ambulatorial, o paciente não precisa ficar internado, diminui custo e muito menos riscos para o paciente. O décimo censo do Diretório de Grupo de Pesquisa no Brasil revela que existiam mais de 35 mil grupos de pesquisa no país em 2014, um aumento de quase 30% em relação ao censo de 2010. Eles estão localizados em 492 instituições e envolvem mais de 180 mil pesquisadores e cerca de 307 mil estudantes de graduação e pós-graduação. O levantamento é realizado desde 1993 pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Ele é um instrumento poderoso de planejamento e gestão. Ele auxilia não só as pessoas individualmente, ao aluno, ao pesquisador, mas também as instituições como um todo, os grupos, trabalhar em rede, se conectarem. E ele também é muito importante para a questão da definição de políticas de Estado, de planejamento de governo. Rita Scardini aponta a participação feminina como um dado importante do censo de 2014. 50% hoje é mulher, 50% homem. Se a gente fizer uma comparação com o ano de 1995, por exemplo, a participação das mulheres era 38% nos grupos de pesquisa. Hoje está em 50%. Então, isso é um dado importante a ser observado. Uma outra questão importante é a questão da desconcentração regional. Se a gente olhar, apesar de ainda haver uma concentração da região sudeste, se a gente pega a região norte, nordeste, centro-oeste como um todo, a gente pode observar uma evolução significativa na participação dessas regiões no contexto do número de grupos de pesquisa existentes. Os ministros da coordenação política se encontraram hoje pela manhã com a presidenta Dilma Rousseff para a reunião semanal. Em seguida, conversaram com jornalistas. A pauta do Congresso Nacional, que retoma as atividades nesta semana, dominou as discussões na reunião de coordenação política. Entre os projetos prioritários estão os que tratam do ajuste econômico. Foi uma reunião com discussões eminentemente políticas por conta da retomada dos trabalhos do legislativo. Uma atenção especial à questão dos projetos vinculados ao ajuste econômico que o Senado deverá encaminhar a partir de agora. E isso será iniciado formalmente com esse convite da presidenta para os líderes presidentes de partidos, hoje à noite, no Alvorada. E hoje à tarde, os governadores estiveram reunidos na Casa Civil para discutir os detalhes do projeto de lei que permite o uso de depósitos judiciais para o pagamento de dívidas e projetos de investimento dos estados. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem os detalhes. Priscila, uma boa noite para você. Boa noite, Aline. Segundo o projeto de lei complementar que libera o uso dos depósitos judiciais, 70% dos recursos podem ser utilizados pelos estados seguindo uma hierarquia para pagamentos de precatórios, pagamento de dívidas, previdência e também para o fundo garantidor de parcerias público-privadas. 30% desses recursos devem ser preservados, como explicou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Nós somos favoráveis à sanção da lei. Essa é uma lei muito importante, que de um lado ela vai preservar os depósitos judiciais. 30% dos valores ficam depositados. Nunca pode reduzir de 30%. Se em algum momento reduzir de 30%, os estados têm 48 horas para recompor esses valores. São depósitos em que o estado é parte, ou tributários, ou administrativos. E esse recurso é muito importante. Segundo o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a reunião entre o governo federal e os governadores, na tarde desta segunda-feira, chegou a um entendimento sobre o tema. Chegamos a um bom entendimento dos pontos essenciais, que deve possibilitar a sanção pela presidente, apenas eventualmente com alguns vetos técnicos. Na semana passada, em reunião com governadores de todo o país, a presidenta Dilma Rousseff já havia indicado a continuidade das discussões para a liberação dos depósitos judiciais. Aline. Tá ok, Priscila Machado, muito obrigada pelas informações ao vivo. As exportações brasileiras superaram as importações em mais de 2 bilhões e 370 milhões de dólares no mês de julho. É o melhor resultado para o mês desde 2012. Em julho, a balança comercial teve saldo positivo, isto é, o Brasil vendeu mais do que comprou no exterior. Foram cerca de 18 bilhões e 600 milhões de dólares em exportações, enquanto as importações registraram 16 bilhões e 147 milhões de dólares, um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. O resultado da balança comercial no mês de julho é 52,2% superior ao alcançado no mesmo período do ano passado. Entre os produtos mais exportados estão derivados de soja, petróleo bruto e celulose. Tiveram vários produtos com aumento de exportação, vou citar alguns aqui, principalmente aviões, milho, e produtos semilofatorados de ferro aço, que tiveram suas exportações aumentadas em cerca de 84% no mês de julho, em comparação a julho de 2014. No acumulado do ano, de janeiro a julho de 2015, o saldo da balança comercial também é positivo, em mais de 4 bilhões de dólares. O valor representa o maior acumulado para o período desde 2012. Foi reconhecida a situação de emergência nos municípios de São Sebastião do Passé, na Bahia, e em Arambaré e Barra do Ribeiro, no Rio Grande do Sul. As cidades sofrem por conta das fortes chuvas e enxurradas. Já os municípios de Januária, Juvenilha e São João da Ponte, em Minas Gerais, tiveram situação de emergência reconhecida por causa da seca. O reconhecimento é necessário para receber ajuda do governo federal para ações de socorro, assistências vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e também reconstrução. A partir de hoje, o Fale com a ANAC tem novo número. Os passageiros e usuários da aviação civil podem entrar em contato com a agência pelo telefone 163. O serviço continua funcionando 24 horas, com atendimento em português, inglês e espanhol e de graça. As ligações podem ser realizadas de telefones fixos e móveis em todo o país. Além do 163, o Fale com a ANAC pode ser acessado em anac.gov.br barra Fale com a ANAC e também pessoalmente em um dos 22 núcleos regionais de aviação civil nos principais aeroportos brasileiros. Aquece Rio! Foram realizados nesse fim de semana em Copacabana, no Rio de Janeiro, o evento qualificatório do triatlo e paratriatlo para os Jogos Olímpicos 2016. As provas também serviram como evento teste da modalidade. No domingo, a prova começou com um quilômetro e meio de natação, 40 quilômetros de ciclismo e 10 quilômetros de corrida, no menor tempo possível. Na prova, os 150 competidores de 25 países disputaram seis vagas olímpicas, sendo três para homens e três para mulheres. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Espanha, França e África do Sul se classificaram. Para a organização do evento, os testes que tiveram início no sábado com paratletas foram bem sucedidos. Está muito feliz de poder testar a integração com os nossos parceiros do governo. E o segundo ponto alto são os voluntários, esses guerreiros que ajudam a gente a fazer tudo isso aqui acontecer motivado, engajado. Isso é muito legal, muito bom para a gente como um balanço total. E quem participou da prova elogiou a organização da competição. Foi a organização, uma das provas mais organizadas que eu já vi. O Rio está de parabéns, a organização da prova está de parabéns. A torcida local está de mais parabéns ali. E o Campeonato Mundial Júnior de Remo dá sequência à série de eventos teste deste mês. A competição no estádio da Lagoa será entre os dias 5 e 9. Mães vão às ruas para defender o direito de amamentar os filhos. O mamasso foi realizado em várias cidades do país. A iniciativa faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno. A edição deste ano foca na mãe trabalhadora que amamenta. Aos poucos elas foram chegando e se acomodando ali mesmo no gramado. Acompanhadas de fofuras como o pequeno Pedro de 9 meses ou ainda dos gêmeos João Lucas e Luana. O Isaac de 11 meses só queria saber de explorar o ambiente. Mas todas essas mães se reuniram no último sábado com o mesmo propósito. Amamentar. Hora do mamasso! Não é fácil porque a gente precisa de apoio. Mas a gente precisa mais ainda acreditar na gente. No poder do nosso corpo. Então eu acho que a hora do mamasso é importante por isso. A gente está aqui mostrando que olha, é difícil, mas você pode. É benefícios o leite materno tem de sobra. Segundo o Ministério da Saúde, ele ajuda a proteger contra várias doenças. A criança que mama no peito, além dela ser uma criança mais sadia, ela vai ser um adulto mais sadia. Por quê? Ela tem menos ricos de ser obeso, de ter hipertensão, de ter diabetes. Consequentemente, ela vai ser sadia. Sendo sadia, tem menos problemas de saúde. Sobrecarrega menos o país. E assim a gente vai. Então acaba que a amamentação é uma coisa que é um benefício para todo mundo. Não só para a criança. O ato simbólico da hora do mamasso aconteceu em Brasília e em outras 50 cidades do país para celebrar o Dia Mundial da Amamentação. Eu acho importante esse monte de mãe aqui, esse monte de pai aqui, para a gente tentar acabar com esse preconceito. Esse mesmo ato vai se repetir em todo o país na próxima quinta-feira, dia 6 de agosto. A ideia da Semana Mundial de Aleitamento Materno é sensibilizar as mães e toda a sociedade para a importância da amamentação. Quando a gente junta as mães e aí se conta da dificuldade que algumas passaram em amamentar, tem toda aquela empatia e vê o que acontece com ela também. Ela não está sozinha. São técnicas que existem para ensinar a amamentar. A mãe e o bebê têm que aprender para poder ser um momento prazeroso e durar aí alguns anos, como a OMS recomenda, seis meses exclusivo, sem alimentação e dois anos ou mais de aleitamento materno. A semana mobiliza mais de 170 países e este ano tem o foco nas mulheres trabalhadoras que amamentam. A gente precisa de apoio, principalmente para as mulheres que trabalham, porque na hora que a gente volta a trabalhar, tem uma certa dificuldade das empresas em colaborarem com a gente. Por exemplo, se os bebês devem ser amamentados até os seis meses, algumas empresas dão a licença maternidade até os quatro. Aí você tem que fazer a ordem do leite e nas empresas não tem local apropriado. No Brasil, por lei, desde 2008, as empresas podem oferecer a licença maternidade de 180 dias, ou seja, seis meses de dedicação exclusiva ao bebê. Em 2010, o Ministério da Saúde também regulamentou as salas de apoio à amamentação no trabalho. Para a coordenadora dos bancos de leite do Distrito Federal, essas e outras medidas são avanços que fazem a diferença no Brasil. Nós temos a CLT, que tem quatro meses de licença, e fora isso, essa mãe tem uma hora, meia hora em cada horário de serviço, até o sexto mês, para poder manter a amamentação do seu bebê. Tem muitos países que nem isso tem. Essa mãe não tem direito a nada. Ganha bebê e volta a trabalhar. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal, no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Tchau!